dois mil e dezessete. Vem aí o concurso bíblico do Brasil. Participe do concurso nacional Crente Bom de Bíblia. Serão três faixas etárias, adolescentes de treze a dezessete anos, jovens de dezoito a vinte e cinco anos e adultos de vinte e seis anos em diante. Inscrição gratuita. Participe e concorra muitos prêmios. Inscrições de três de abril a dez de julho de dois mil e dezessete. Saiba mais e se inscreva em WWW ponto Crente Bom de Bíblia ponto com ponto BR. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição dois. Sal da terra e luz do mundo. A lição de número dois. Ela aborda a sequência do Sermão do Monte tratando a respeito de um dos temas conhecidíssimos que fala sobre a natureza daqueles que foram chamados para representar o Senhor Jesus Cristo e o seu reino. O Senhor Jesus Cristo não disse aos seus discípulos que eles seriam o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Importante você como professor tratar dessa questão em sala e não se preocupar muito com o aspecto cultural dessa expressão propriamente dito se preocupando com a medida do alqueire a questão do que que ele de fato significava. Também a questão da das casas da palestina do primeiro século sobretudo as casas de pessoas humildes teriam um cômodo só portanto uma lâmpada única é que iluminava o fato de que o cloreto de sódio né depois de extraído do mar e passado por um processo de beneficiamento que então se torna utilizável nas cozinhas das pessoas tornando-se comestível tornando-se consumível como um dos condimentos mais essenciais da alimentação mas que como sabemos é ingerido em proporções além daquilo que pode ser feito causa mal. O sal pode se perder pode se tornar insípido ou não né tem uma discussão que se faz já há séculos se descobriu que ele pode perder determinadas propriedades e em se perdendo essas propriedades o sal era jogado à frente das residências da palestina daquela época e em tempos chuvosos proporcionava uma espécie de pavimentação né facilitava o trajeto e o trânsito das pessoas mas essas questões são questões periféricas em relação à questão primordial que o senhor jesus cristo destaca na na verdade como que uma coisa pode deixar de ser ela mesma esse é o ponto o sal foi feito para salgar sendo redundante mas se ele não fizer isso ele para nada mais presta a luz foi feita para proporcionar luminosidade claridade a todos que residem naquele local portanto acendê-la e colocá-la embaixo da mesa né significava um desperdício e um contrassenso porque a luz deve ser colocada em um local alto no teto para que possa proporcionar claridade e também tem a questão muito importante que o senhor jesus cristo coloca né acerca das nossas práticas eu acho que esse é o ponto principal nós devemos resplandecer as nossas obras devem se tornar referência para as pessoas que não creem no evangelho e não existe forma de se fazer melhor uma pregação do evangelho sobretudo hoje onde se tem denominações para todos os gostos para todos os gostos nós temos denominações hoje é denominações voltadas para todo nicho da sociedade para toda espécie de pessoas gosto pessoal gostos pessoais nós temos denominações diversas hoje a grande questão é o quanto as pessoas se inspiram naqueles que dizem seguir jesus jesus cristo para aceitar o evangelho o quanto nós vivemos os valores do evangelho de jesus cristo a ponto de inspirar as pessoas a também se tornaram se tornarem seguidoras de cristo por conta da inspiração da prática de vida daqueles que dizem que seguem o senhor jesus esse é o ponto mais importante a se destacar nessa lição você vai estar falando com jovens que já estão acabaram de sair do ensino médio estão ingressando nas universidades e outros que já estão mais adiantados já estão lá há mais de um ano já estão há dois anos na universidade como jovem pode ser sal e luz dentro da universidade como jovem pode ser sal e luz no exercício da sua profissão como é que o jovem pode ser sal e luz em ambientes que são cercados e são dominados pelas trevas do pecado pelas trevas da imoralidade pelas trevas de tudo aquilo que depõe de tudo aquilo que vai é de encontro né a verdade da palavra de de como é que o jovem pode ser luz nesse aspecto como é que o jovem pode exercer um gosto dessa nessa sociedade cada vez mais a gente percebe que as pessoas vão se adequando aos vários grupos para que possa ser aceita socialmente né nenhum jovem quer ficar fora do grupo e como ele pode na verdade ficar dentro do grupo mas ainda assim mantendo as suas características de fé de devoção a deus de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho de jesus cristo e são seguidoras do seu reino como é que elas podem fazer parte do grupo sem se descaracterizarem esse é um desafio muito importante interessante de você trabalhar em sala de aula com o seu aluno e eu acredito que com o tempo que você tem com a condição que você tem esse tema pode ser muito bem trabalhado esse tema pode ser muito bem explorado e você pode estar levando aos jovens que estão foram confiados pelo senhor a você para ensinar as melhores maneiras e formas de se reagir e se interagir a grande verdade é que não existe uma receita de bolo jesus cristo enfrentou as mais diversas situações situações inusitadas em contextos bastante divergentes e diferentes de tudo aquilo que ele já tinha experimentado mas ele soube em cada um desses contextos ter um comportamento exemplar porque ele tinha uma missão a cumprir quando os nossos jovens possuem uma missão a cumprir quando eles têm um propósito pelo qual viverem um propósito pelo qual eles dirigem as suas vidas eles podem enfrentar as dificuldades as vicissitudes as perseguições deste mundo mas ainda assim se manterem como sal e luz esse é o propósito dessa lição e eu acredito que sem dúvida alguma essas duas grandes características dos discípulos do senhor tendo por base a ideia de que são dois elementos essenciais a vida a subsistência humana o sal e a luz tendo essas duas coisas em mente e com a graça do senhor jesus cristo com a dedicação que você professor tem certamente você vai estar levando esse desafio aos seus alunos e eles vão estar abraçando esse desafio e querendo de fato viver comportar-se e ser sal da terra e luz do mundo que deus te abençoe uma excelente aula em nome de jesus ctad a editora da escola dominical e aí Obrigado.